É assim que Deus te vê Com lágrimas nos olhos Um coração aflito Um grito na garganta Pra desabafar com Deus É assim que Deus te vê Além das aparências Conheça os teus problemas Vê a tua dor Deus vem me socorrer Jesus jamais mudou Ele não falhará E as promessas que Ele tem pra tua vida Uma a uma Ele cumprirá Jesus jamais mudou Ele não falhará Se você determinou Usou a fé Vitória Deus te dá É assim que Deus te vê Além das aparências Conheça os teus problemas Verás ver a tua dor Deus vem me socorrer Jesus jamais mudou Ele não falhará E as promessas que Ele tem pra tua vida Uma a uma Ele cumprirá Jesus jamais mudou Jesus jamais mudou Ele não falhará Se você determinou Usou sua fé Vitória Deus te dá 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 Avollizadas It's pó